Atenção, bichoteiras e bichoteiros, para o torno de 50 anos. Atenção, bichoteiras e bichoteiras e bichoteiras e bichoteiras e bichoteiras. Atenção, bichoteiras e 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 bichoteiras Música Música Quem me dera ao menos uma vez poder te abraçar e te beijar Que ilumina minha vida, triste vida sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Por que ando tão sozinho? Por que ando tão sozinho? Juro por Deus! Juro por Deus! Já vai pra mim É desejo demais Abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar Mas o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Que me leva a loucura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Nosso amor será sempre assim Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Que saber? Meu Deus! Que saber? Que saber? Que saber? Vamos cantar! Que saber? Minha saudade só que eu vi no peito abraço Deu de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Quero ouvir você cantando Se essa boca não me enjaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não me enjaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva a mão Só tenho espaço pra você É que não subiu espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Deu de mais ninguém E eu tenho dó E eu tenho dó De quem me conhecer agora De todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não me enjaste tão bem Se essa boca não me enjaste tão bem Se quer saber se eu quero a outra alguém Nem de graça Se essa boca não me jace Não me jace tão bem Se quer saber se quero um outro alguém Nem de graça Se essa boca não me jace tão bem Se quer saber se eu quero a outra alguém Nem de graça Deme a mão não Pode ser melhor, pode ser melhor Leva na mão Pode ser melhor pra você do coração Tchau Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo Tão perto do nosso futuro tão certo E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra mim as palavras Se for pra ser metade deixa como está Tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Samba, campeão Tá nessa mão agora é que não nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Samba, campeão Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo Tão perto do nosso futuro tão certo E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta se não quiser ficar Nem tenta se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra mim as palavras Se for pra ser metade deixa como está Se for pra ser metade deixa como está Tudo ou nada Tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Se for embora tá na cara Samba, 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 samba Pichadeira! Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter contado mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuvi pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você não me perdoou Eu te amei, foi muito Mas você amou pouco Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você é amor, 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 amor Depois de me perder, você vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém E vai errar de novo, e vai errar de novo Pichadeira! Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter contado mal pela raiz E eu aqui, jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminuí pra me encaixar no teu amor Mas você não fui doido Você também foi doido Eu te amei foi muito Mas você amou pouco Depois de me perder você vai deitar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você não foi doido Depois de me perder você vai deitar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Eu te amei foi muito Eu te amei foi muito Eu te amei foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai deitar com outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia você vai entender E vai errar de novo, e vai errar de novo E vai errar de novo, e vai errar de novo Tudo que eu sei, já tava desculpado Você falou que era assunto encerrado De merda uma vez, eu já sei, não vou negar Pra isso que voltou, pra voltar a quem lembrar Doar e jogar na minha cara não é perdoar Tudo que eu errei, faz questão de lembrar Você não sabe voltar Se é pra remoer, pra quem me perdoar Você não sabe voltar Do que eu errei, faz questão de lembrar Você não sabe voltar Se é pra remoer, pra quem me perdoar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Mas eu sei terminar Lá vem você, esse papo cansado Desenterrando outra linha do passado Tudo que eu sei, já tava desculpado Você falou que era assunto encerrado De merda uma vez, eu já sei, não vou negar Doar e jogar na minha cara não é perdoar Tudo que eu errei, faz questão de lembrar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Se é pra remoer, pra quem me perdoar Você não sabe voltar Tudo que eu errei, faz questão de lembrar Você não sabe voltar Se é pra remoer, pra quem me perdoar Você não sabe voltar Tudo que eu errei, faz questão de lembrar Você não sabe voltar, você não sabe voltar Se é pra remoer, pra que me perdoar Você não sabe voltar, você não sabe voltar O que eu errei, nas questões de lembrar Você não sabe voltar, você não sabe voltar Se é pra remoer, pra que me perdoar Você não sabe voltar, você não sabe voltar Mas eu sei terminar 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 Me tira uma contada Conta outra Três horas no salão Cabelo, pé e mão Disse que ia roer Que hoje eu me superava Coração gritando Saudade enquanto a boca me xingava Ela chegou na pista Solteira, mas perdida Nem beijou, nem bebida Ela só recusava Deu meia-noite Ninguém deu notícia dela na balada Deu um dia, vi nas amigas Nas escondidas Ela tá aqui na cama Que adora criticar Algo que me esqueceu Mas esqueceu Foi a saudade aqui em casa Ô, mentira mal contada Que não chorava mais pro mim Mas chorava na minha pegada Ô, mentira mal contada Seu que na minha cama Nunca mais deitava Tá a cama e a promessa quebrada Três rodas no salão, cabelo, pé e mão Disse que ia voer, que hoje me superava Coração gritando, saudade enquanto a boca me xingava Ela chegou na pista, solteira, mas perdida Nem beijo, nem bebida, ela só recusava Deu meia-noite, ninguém deu notícia dela na balada Deu um jump nas amigas, as escondidas Tá aqui na cama que adora criticar Falou que me esqueceu, mas esqueceu Foi a saudade aqui em casa Ô mentira, mal contada Que não chorava mais por mim, vai chorar na minha pegada Ô mentira, mal contada Falou que me esqueceu, mas esqueceu Foi a saudade aqui em casa Ô mentira, mal contada Que não chorava mais por mim, vai chorar na minha pegada Ô mentira, mal contada Serou que na minha cama, nunca mais deitava Tá a cama e a promessa quebrada Tá a cama e a promessa quebrada De quantos beijos você se lembra, quantos abraços você gostou Quantas vezes já se enganou, pensou que era melhor sumir Pois é, também ninguém me apaixonei diversas vezes É, achei que ia durar pra sempre E os pra sempre só duraram meses É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito Só dá certo e nós dois não tem jeito Pois é, também ninguém me apaixonei diversas vezes É, achei que ia durar pra sempre E os pra sempre só duraram meses É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo e nós dois não tem jeito A gente é um encontro de Deus A gente é um encontro de Deus A gente é um encontro de Deus Mais um ano se passou Seu nome, a lua e eu A lua e eu Tiaguinho! Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei Um vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como ele Essa frase tem que ser sua Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Eu procuro encontrar Não sei onde está Você Você Prazer tá aqui, bicho forte Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar Seu nome, falar teu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas Eu sei, eu sei Joga essa mão, joga essa mão O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como ele Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Ainda não procuro encontrar Não sei onde está Você 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 Não sei onde está Não sei Não sei onde está Não sei Não sei onde está Mas o ano se passou Eu sei, você me quer Pra que fugir Pra que fugir Se sabe onde vai estar Você Sabe qual é Vem logo aqui Pra gente namorar Você 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 Tá com medo de me dar o seu segredo E desse jeito o jogo pode virar Quero uma aventura Mas não tá afim de se apaixonar Já passou da hora de você tomar um jeito E eu não tô com muito tempo pra brincar Ou você me pega ou vou brincar Te pega, pega outro lugar E se não me escutar Vou tratar de sumir Depois de ninguém falar Que eu não tive coragem de te assumir E se não me escutar Vou tratar de sumir Depois de ninguém falar Que eu não tive coragem de te assumir Mas aqui tá cheio de gente pra você assumir do seu coração Eu sei, você me quer Pra que fugir Se sabe onde vai estar Você Sabe qual é Vem logo aqui Pra gente namorar Você tá com medo de me dar o seu segredo E desse jeito o jogo pode virar Quero uma aventura Mas não tá afim de se apaixonar Já passou da hora de você tomar um jeito E eu não tô com muito tempo pra brincar Ou você me pega ou vou brincar Te pega, pega outro lugar E se não me escutar Vou tratar de sumir Depois de ninguém falar Que eu não tive coragem de te assumir E se não me escutar Vou tratar de sumir Depois de ninguém falar Que eu não tive coragem de te assumir E se não me escutar Valeu Valeu Que eu não tive coragem de te assumir E se não me escutar Vou tratar de sumir Depois de ninguém falar Que eu não tive coragem de te assumir Obrigado, Pichote Obrigado, meu povo E quem gostou, dá um grito Diferentinho Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor Amor que eu nunca vim Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mede Amor Amor que não se repete Amor que não se repete Amor que não se repete Amor Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor 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 Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo que eu não me quero Agora eu sei Quando andou eu sei que eu vou embora, agora eu quero você De volta pra mim Amor igual Nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora Agora eu sei que eu fui embora Nunca foi igual, amor eu nunca mais terei Nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca fiz igual Eu nunca mais terei Amor, desbola isso No brilho dos teus olhos Vejo um filme de amor Que em cartaz reflete um drama que vivi Estoura recorde de vendas no meu coração A vitrine dos teus olhos Refletiu minha paixão Com modelos de romances que eu já me esqueci O manequim diz que a moda Hoje em dia é ser feliz Quem ser feliz É o nosso amor pedindo quis Fazer feliz Quem tanto amor e sempre quis Essa série de amor não tem final O episódio repetido é normal O nosso amor é tudo natural Nosso amor é diferente É bela, quente Todo mundo diz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Com vocês Com vocês Pericles A vitrine dos teus olhos Reflete Reflete em mim Reflete em mim A paixão Com modelos de romances que eu já me esqueci O manequim diz que a moda Hoje em dia é ser feliz Quem ser feliz É o nosso amor pedindo quis Fazer feliz Quem tanto amor e sempre quis Essa série de amor não tem final Episódio repetido é normal Episódio repetido é normal Episódio repetido é normal No nosso amor é tudo natural Se amor é diferente É tela quente Todo mundo diz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Essa série de amor não tem final Episódio repetido é normal O nosso amor é tudo natural É tudo natural Nosso amor é diferente É tela quente Todo mundo diz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Um final feliz Um final feliz Esse filme de amor vai ter um final feliz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Que esse filme de amor vai ter um final feliz Assim Quer se livrar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofrer dor Não deixa eu pensar em mais nada a não ser desse amor Mas um sinal, dá uma lua, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal Mas um sinal, se essa banha aumentar vai ser golpe fatal Mas um sinal, eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Mas um sinal, dá uma lua, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal Mas um sinal, se essa banha aumentar vai ser golpe fatal Mas um sinal, eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Mas um sinal, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal E a vida sem vocês é um caos Eu sonhei contigo Adoro, eu sei Era você e eu não cheguei Como num velho ditado eu falhei Só dei valor quando eu te pedi Vacilei Eu estou perdido Coração, coração Quer se vingar de tudo que passou Quer maltratar e fazer sofrer dor Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Mas um sinal, dá uma lua, dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Não deixa eu pensar em mais nada, não sei Não deixa você Você não dá Não tem um sinal Não tem um sinal Não tem um sinal, não tem um sinal Não tem um sinal Toma, não dá uma chance pra amor, pois eu não tô legal Não tem um sinal Se a saudade aumentar vai ser golpe fatal Não tem um sinal Eu preciso dizer que a minha vida parou sem você Não dá Balançando, 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 vem! Todo mundo jogo, todo mundo jogo! Ei! Perdeu! Perdeu! Ale, meu Deus do céu! Qualquer hora é hora pra sentir saudade Mas já passou da hora de se arrepender 50 ligações, 30 e tantas mensagens Não é porque eu tô online que eu tô online pra você Já chorei, já secou, já bebi a ressaca passou Aproveita que hoje é a última vez que vai ouvir o meu alô Alô? Vou ter que desligar Só tô com 1% 1% de paciência Pra ouvir tua voz de carência Eu vou desligar Só tô com 1% 1% de paciência Pra ouvir tua voz de carência Meu coração já te bloqueou Tá sem sinal de amor Meu coração já te bloqueou Tá sem sinal de amor Qualquer hora é hora pra sentir saudade Mas já passou da hora de se arrepender 50 ligações, 30 e tantas mensagens Não é porque eu tô online que eu tô online pra você Já chorei Já chorei Já secou Já bebi a ressaca passou Aproveita que hoje é a última vez que vai ouvir o meu alô Alô? Vou ter que desligar Só tô com 1% 1% de paciência Pra ouvir tua voz de carência Eu vou desligar Só tô com 1% 1% de paciência Pra ouvir tua voz de carência Meu coração já te bloqueou Tá sem sinal de amor Vou ter que desligar Só tô com 1% 1% de paciência Pra ouvir tua voz de carência Meu coração já te bloqueou Tá sem sinal de amor Meu coração já te bloqueou Meu coração já te bloqueou Tá sem sinal de amor Qualquer hora é hora pra sentir saudade A gente não deu certo mas tá tudo bem O tempo se encarrega de deixar tudo normal Afinal ninguém é de ninguém Isso acontece com qualquer casal E se o povo perguntar pela cidade A gente vai agindo com maturidade Tudo na vida é assim Todo começo corre risco de ter fim E então valeu Cada beijo que eu tenho na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não foi irmão Valeu a pena te entregar meu coração Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta E então valeu Cada beijo que eu tenho na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não foi irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta A gente não deu certo A gente não deu certo Mas tá tudo bem Tempo se encarrega de deixar tudo normal Afinal ninguém é de ninguém Isso acontece com qualquer casal E se o povo perguntar pela cidade A gente vai agindo com maturidade Tudo na vida é assim E então valeu Todo começo corre risco de ter fim E então valeu Cada beijo que eu tenho na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não foi irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta E então valeu Cada beijo que eu tenho na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não foi irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta Pichadê 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 Olha o meu coração Programado feito um despertador Pra lembrar de quem já me esqueceu Cada vez que o ponteiro mata um tic tac É o meu coração lidando Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Meu Deus! Tô sofrendo o dia inteiro De janeiro a janeiro Nem bebida nem dinheiro Nem bebida nem dinheiro Nem bebida nem dinheiro Nem bebida nem dinheiro Não para de doer Preciso de um remédio urgente Não é pra mim É o meu coração doente Acompanha da cama Nem do travesseiro Nem bebida nem 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 Não bebida nem Nem bebida nem E nem do travesseiro Nem esse lençol cair naquele seu cheiro E nem dessa escova que tem seu cabelo Nem do meu cabelo de teu marquinha A culpa é do coração A culpa é do coração Que te ama, te ama, te ama, te ama Que te ama, te ama, te ama Te ama, te ama, te ama Me sentou! Uma chamada de madrugada A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem disse esse Pela voz de viaguez Deve tá na balada mandada outra vez Quem tá querendo me ver Precisa conversar Até que em vez chegou minha hora Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Vou ver te aviso Vou ver te aviso Pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Ei! Vou ver te aviso Pelo meu carinho Pelo meu carinho Vou ver te aviso Só liga naquele negócio, né? Uma chamada de madrugada Uma chamada de madrugada Quem acerta quem é eu dou um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou quem disse Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Vou ver te aviso Vou ver te aviso Quer trocar tudo e tudo pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo e tudo pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém e quer voltar comigo Quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar tudo e tudo pelo meu carinho Vou ver te aviso Vou ver de aviso Bichote! Minha pele sente frio ser você Teu cheiro ainda está em mim O que fazer? É suportar essa vontade Volta pra mim meu corpo Toma por você Meu amor O que me dê O que me dê O que me dê O que me dê Bichote! Bichote! Teleporta Vou pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais com você Meu amor Meu amor O que me dê O que me dê O que me dê O que me dê Diz que vai voltar Pra mim Teleporta Vou pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais seu amor Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Meu corpo clama por você Meu amor, meu amor, meu amor Diz que não é um lugar pra mim Meu amor, meu amor Se for pra dizer que essa dor Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Diz que não é um lugar pra mim Se for pra dizer que essa dor Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Combinado no começo era não ter combinado Cada um com o seu cada qual Cada um com a sua saudade Seus problemas, seus esquemas Era só cama e tchau Aí o nosso não se apega Foi se apegando O nosso foi embora O nosso foi embora Foi ficando, ficando E meu coração pro céu foi se mudando Que era passageiro Que era passageiro foi durando E agora Adivinha Adivinha quem não consegue dormir Adivinha quem queimou a língua nesse beijo seu Eu, 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 eu E agora Adivinha quem queimou a língua nesse beijo seu Eu, eu, eu E agora Adivinha quem queimou a língua nesse beijo seu Eu, eu, eu E agora Adivinha quem queimou a língua nesse beijo seu Adivinha quem queimou a língua Pichadeiro! Desembora, gente! Adivinha quem queimou a língua Adivinha quem queimou a língua Atrapalhar todo mundo quer Dizer que ama quase ninguém diz Meu coração perdeu a vaidade E o medo de sentir saudade Tão mandando eu abrir o olho Mas é que eu já abri a vida pra você Temos perigo sem sair daqui Eu vou pagar pra ver Que o amor é cego, não é novidade Tem problema não, a gente ama e pra mim Enquanto eu vou errando é só felicidade Quem acha que tá certo morre de saudade Que o amor é cego, não é novidade Tem problema não, a gente ama e pra mim Enquanto eu vou errando é só felicidade Quem acha que tá certo morre de saudade O amor é assim Na nossa vida Ei! Atrapalhar todo mundo quer Dizer que ama quase ninguém diz Coração perdeu a vaidade E o medo de sentir saudade Tão mandando eu abrir o olho Tão mandando eu abrir o olho Se é que eu já abri a vida pra você Temos perigo sem sair daqui Eu vou pagar pra mim Eu vou pagar pra ver Tem problema não, a gente ama e pra mim Enquanto eu vou errando Quem acha que tá certo morre de saudade Quem acha que tá certo morre de saudade Quem acha que tá certo morre de saudade Atrapalhar Atrapalhar todo mundo quer Dizer que ama quase ninguém diz Obrigado! 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 Muito obrigado! Até quando você vai segurar Esse personagem que você criou Só pra me esquecer Isso não é você Você tá fingindo que não dói Mas eu sei que dói Hoje à noite a balada Do que eu choro Vai ressaca Eu sei que dói Mas eu sei que dói Tenho a mão com a canção A desejão na minha boca Eu sei que dói Mas eu sei que dói Mas eu sei que dói Hoje à noite a balada Eu sei que dói, eu sei que dói Assume então Assume de uma vez, assume de uma vez E tem vez que nunca vira ex Assume de uma vez, assume de uma vez E tem vez que nunca vira ex Olha só você, vivendo de boletes Façando a saudade Olha só você, beijando sem porquê Outras bocas da cidade Até quando você vai segurar Esse personagem que você criou Só pra não esquecer Isso não é você Sempre aprendendo que não dói Mas eu sei que dói Fuzi da noite na balada Depois chora pra rezar que eu sei que dói Ah, eu sei que dói Vendo a mão por causa do olho Deixando a minha boca Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Fuzi da noite na balada Depois chora pra rezar que eu sei que dói Ah, eu sei que dói É só assumir Vê, vê Assume de uma vez 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 Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Fuzi da noite na balada Depois chora pra rezar que eu sei que dói Ah, eu sei que dói Assume de uma vez Assume de uma vez Assume de uma vez Obrigado Obrigado E o resto Assume de uma vez Assume de uma vez Assume de uma vez Eu abraço que a vida fica melhor, melhor Se houve um problema entre a gente, deixa lá Isso passa, dá um beijo e abraça Em vez de vocês de cor E assim, assim O tempo, o tempo se encarrega logo Por isso toma nota aí Por isso anota aí na agenda E por favor, não se esqueça Eu preferiria um carinho seu E a nossa paixão Assim a gente não fica triste E nesse março nunca Assim a gente não fica triste E o amor não tem tudo Assim a gente não fica triste E nesse março nunca Assim a gente não fica triste E o amor não tem tudo Assim a gente não fica triste E nesse passo, assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E nesse passo, assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa E o amor não tem culpa Obrigado! Só você tem a chave do meu beijo A digital do meu desejo Conhece uma voz do meu corpo De um ponto a outro Só você E arrepia sem esforço Fala te amo com o olho E tatuou meu pescoço Com um beijo gostoso E não tem graça se não for A gente, eu não aceito menos que um Pra sempre Se o amor for o eu, eu é o consciente Cê tem essa mania boba De arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca E traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba De fazer amor diferente Quando cai a roupa domina Meu corpo, minha cama, minha mente Cê tem essa mania boba Cê tem essa mania boba De arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca E traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba De fazer amor diferente Quando cai a roupa domina Meu corpo, minha cama, minha mente Só você Tem a chave do meu beijo A digital do meu desejo Conhece o mapa do meu corpo De um ponto a outro Só você Me arrepia sem esforço Fala que te amo com o olho Que tá do meu pescoço Com um beijo gostoso E não tem graça se não for A gente Eu não aceito menos que um Pra sempre Se o amor for do erro Eu é o consciente Cê tem essa mania boba De arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca E traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba De fazer amor diferente Quando cai a roupa domina Meu corpo, minha cama, minha mente Cê tem essa mania boba De arrumar a minha vida Cê põe um sorriso na boca E traz um sorriso pra minha Cê tem essa mania boba De fazer amor diferente Quando cai a roupa domina Meu corpo, minha cama, minha mente Só você Só você Nada se compara ao nosso amor É loucura que para no ar Arde mais pro fogo da paixão E a gente Se entrega, se deita, se amar Desenvolve o prazer Tão gostoso Nenhum de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Do meu corpo Que em chamas encontro teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor, me veja Amor, vem mais uma vez o amar Vem ficar perto de mim Que amor me faz feliz Vem me fazer viajar E dá-lhe traz o plenitude Vem me fazer viajar Mas seu parceiro de propagar Desse botão que está em mim Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Que amor me faz feliz Vem me fazer viajar E dá-lhe traz o plenitude Vem me fazer viajar Mas seu parceiro de propagar Desse botão que está em mim Xande! Chega e faz! E nada se compara ao nosso amor É loucura que paira no ar Mais que o fogo da paixão E a gente Se entrega, se deita, se ama Desenvolve um prazer tão gostoso Nenhum de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor A malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontra o teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor Amor Vem ficar perto de mim Que amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem me fazer viajar E mesmo toda água do mar Eu sim vou conquistar em ti Vem me fazer viajar Vem me! Vem me! Vem me! Obrigado Doutor! Pichote Triton! Se saudade fosse água Meu coração no seu tava afogado E se o orgulho matasse Todos os dois já tava enterrado E nesse jogo de recém-sorteiro Cada um demonstra que esqueceu o outro Primeiro até inventa os beijos Imaginei, divulgo o quê? Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas depois tô sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Se saudade fosse água Coração no seu tava afogado E se o orgulho matasse E se o orgulho matasse Todos os dois já tava enterrado E nesse jogo de recém-sorteiro Cada um demonstra que esqueceu o outro Primeiro até inventa os beijos Mais ninguém divulga o que você posta quinta bem Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas depois tô sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Você posta quinta bem Eu posto quinta massa Você posta no vasinho Eu posto na balada Mas os dois Sozinho já se parou Nós somos dois postadores de mentira Eu posto quinta massa Beija bem mais Mente melhor ainda Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida Que você não presta, só é, só é Que teu coração de pedra não se pega A gente não combina Eu sou paz, você é guerra É saber o que eu penso Ouve o meu pensamento Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Deixa eu cê bagunçar Deixa eu cê bagunçar minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu cê bagunçar minha vida Só não te deixe ir embora E já tem mais Mente melhor ainda Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida Que você não presta, só é, só é, só é Que seu coração de pedra não se entrega E a gente não combina E a gente não combina E eu sou paz, você é guerra Quer saber o que eu penso Ouve o meu pensamento Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Deixa eu cê bagunçar minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu cê bagunçar minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu cê bagunçar minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu cê bagunçar minha vida Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você se surrando Chorando baixinho pra não me acordar Estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero qualquer ferido De um dia você me deixar E sou ali você pra ser minha E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for inseguência Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, já é tarde Já é tarde, já é tarde Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Já é tarde, vamos nos deitar Na nossa cama Sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Amigo pela casa ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver pressão de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de onde é você Alô, Dodo! Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Se quiser conversar Quero ouvir vocês, vai Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Porque tudo que o homem precisa Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Meu amor, você tem minha palavra Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não minha menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não minha menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Deixa eu ver Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não minha menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não minha menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá A alegria que me dá Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Obrigado Essa é pra vocês Eu não sei se você sabe Será que você tá na minha Eu sei lá o que você quer Eu gosto tanto de prazeria Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tentas vezes que eu te pedi Falei nada E se pensa Que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz Mas quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou A cada dia ele aumenta O coração não é nada Coração não aguenta Mas tanto que eu te falei Tantas vezes E se pensa que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz Tá errado Pois quando a gente se ama é um show Quando esse do amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta O coração não aguenta Tá sempre melhor Mas de repente você me deixou Aí então a cabeça Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá Canta aí Tirada, tirada, tirada Você Tirada, tirada Tirada, tirada, tirada Tirada Bicho da vida Obrigado Bicho da vida Bicho da vida